Fala aí galera, beleza? Voltamos aqui com nossa série de Yu-Gi-Oh! 5DS Tag Force 4. E pessoal, eu queria começar esse vídeo mandando um salve aí para todos os membros. Muito obrigado a todos os membros aí que ajudam, contribuem aqui para estar ajudando o canal. Inclusive, tem dois membros novos que é o The Best e o Vitor Oskar, cara. Muito obrigado aí os dois por terem se tornado membros aí do canal. Mais novos membros. Valeu aí a todos os membros que contribuem, tá galera? Vocês ajudaram demais aqui o canal, sem gente ter noção. E pessoal, é o seguinte. Estamos aqui hoje de volta com nossa série, né? Foi mal pela demora. Acabou acontecendo muita coisa aí. Mas estamos de volta aqui. Pessoal, é o seguinte. Essa é a segunda... Essa é o segundo evento com o Kral. Só que o próximo vídeo já vai ser o último, porque é o seguinte. Eu decidi que eu vou fazer dois eventos em um vídeo, tá? Eu vou fazer desse jeito para a gente adiantar e zerar com outros personagens, né? Que ainda tem mais... Muito mais personagens para a gente zerar, né? Tem a Kiza, tem o Jack, tem... É... Aquela outra mina lá do óculos lá, a Carly, né? Que eu vou tentar zerar com ela, né? Vou ver como é que é o deck, mas... É isso aí. Então, esse vídeo aqui vai ser o segundo evento e no próximo vai ser o terceiro e o quarto, tá? A gente vai acabar a campanha aqui. Então, vamos lá. Deixa eu finalizar o dia aqui para a gente começar o segundo evento do Kral. Vamos ver como é que é aí, né? Deixa eu aumentar um pouquinho com o headset que está fora. Cuidado com o vento, a fuga é usada. Beleza, a fuga é usada. Deixa eu ver se tem alguma coisa a ver com o anime, né? Se bem que eu nem cheguei na parte do Kral. Foda, mano. Aí lançou o Bleach essa semana e pronto, acabou. Não assisto mais nada. Ei, Ravest, dormindo de novo? Você nunca tira uma soneca? Ei, levanta. Estamos prontos para colocar nosso plano em ação. Que plano? Você já se esqueceu? Vamos, cara. Se recompunha. O plano de entrar furtivamente no cofre da Security para recuperar o deck da Rally. Caraca? Os caras pegaram o deck da Rally. Bem, se você sabia disso, então por que disse que esqueceu? Enfim, vamos indo. O Rally está esperando. Beleza, então vamos lá. Ah, pelo menos foi rapidinho, né? Rapidinho, cara. Mas ainda está começando. Ah, Rally está aqui, inclusive. Nem está no cofre aqui. Mas beleza. Vamos lá. Fábrica abandonada. É aqui onde acontece o segundo evento. E caraca, já comecei a sentir minha garganta aqui. Foi mal, galera. Quem quiser dar uma lida... Quem quiser dar uma lida... Vai pausando o vídeo aí que... Minha garganta não aguenta não, tá ligado? Não aguento ficar lendo não, velho. Eu vou ler mentalmente, tá? E quem quiser ler aí de boa, é só ir pausando. Beleza. Então a gente vai se infiltrar no cofre aí. Ah, beleza. Tem frio vermelho, blá, blá, blá. Eu não posso simplesmente deixar vocês dois. Hum, beleza. Inclusive vocês falaram, né? Que o deck da Rally... Da Rally. Inclusive, é um cara isso aí. Vocês falaram que essa mina é um cara. Eu nem sabia dessa porra. Achei que era a mina, viu? É o Rally, na verdade, né? É o Rally. Eu achava que era uma mina, cara. Mandei quase uma mina. Ai, por favor, mano. Beleza. Então o Rally aí. Rally Dawson. É um cara. Essa suposta menina é um cara. Beleza. O pior é que o cara usa até roupa de mulher, velho. Pô, como é que o cara não vai confundir, tá ligado? Beleza. E acabou que eles acionaram o infravermelho, né? O alarme. Caraca, meu irmão. Acionaram o alarme aí. Quem será que a gente vai enfrentar, cara? Ah, o policial de novo. Puts. Inclusive, vocês me falaram pra zerar com esse policial, né? Porque quando você zera com ele, você libera o Goyle, né? Que é aquela invocação síncrona lá muito foda que rouba o monstro do cara. Cara, interessante. Acho que eu vou dar uma zerada com ele depois, hein? Não se preocupem, tá, galera? A gente vai zerar com vários personagens aqui, né, tá? Vai zerar com vários personagens. Quero zerar com esse policial aí. Quero zerar com a... Com a Kiza, com o Jack. Inclusive, aqueles molequinhos, né? Caraca. O que foi, Ravich? Você quer uma isca comigo? Beleza. Isso é incrível mesmo. Beleza, vamos fazer isso perto de mim, Ravich. Tá, então a gente vai enfrentar o policial, né? Tem que tomar cuidado com esse policial... Ah, não! Não vai enfrentar ele, não. Caramba, o que é que a gente vai enfrentar, velho? Ah, ele sim. Ele apareceu de novo. Bizarro, é? Eles fugiram só com o Rally, né? Com a Rally. Beleza. Vou zerar com esse cara depois, velho. Eu nem sei qual é o deck dele. Vamos dar uma olhada agora? Aproveitar que a gente vai enfrentar ele. Wade e Tetsu Ushio. Wade e... Tetsu. Tetsu é o nome dele, né? Tetsu Ushio. Caramba, cara. Muito diálogo. Ave Maria, eu leio esse negócio... Eu leio esse negócio aí, fodeu minha garganta. Tetsu Ushio. Beleza, vamos enfrentar ele aí. Vamos ver qual é o deck dele. Eu nem estou lembrado mais. Acho que é deck de Samurai, né? Força de rastreamento e deck quente do DIN. Deck quente do DIN, eu acho. É o DIN Winchester. Caraca, já viu o cartão muito bom, hein? Pô, minha mão veio maravilhosa, cara. Você é doido. Veio o Bora. O Bora é muito bom, vim de primeira. Só que eu tinha que ter outro Black Wing na minha mão, né? Pra invagar especial, quando o invagar saiu do Bora. Ih, cara, que ativou o vírus. Boa, moleque. Pô, nem consegui ver aquela carta lá. Ele beijou... É, beija a Gladiadora. Ah, ele voou com o Tigre. Nossa, o Tigre do Laboratório. Essa carta é muito boa. É, beija a Gladiadora do deck. Que foda, mano. Ele pegou... Ele pegou a beija a Gladiadora. Nossa, destruiu minha carta. Cão de Assalto. Olha, legal. O cão que aparece no anime. Esse cão aparece no primeiro episódio, né? Quando eu sei em frente desse policial. Caraca, eu tomou um couro já, hein? Ave Maria. Ih, o maluco voltou pro deck. Caramba, cara. Ele voou com a beija a Gladiadora aí. Muito doida. 2.100. Cê é doido, fi. Nossa, minha mão tá péssima, cara. Pra essa jogada, né? Se tivesse um monstro aqui. Que você tivesse invocado. Cara, ferrou, velho. O que que eu posso fazer aqui? O foda, o foda, cara. É que ele pode ter alguma carta virada aqui pra destruir meu monstro. Mano, eu vou ter que... Eu vou ter que arriscar. Eu vou ter que descartar o Bora. Com fascinação das trevas. Essa porca... É... Descartar um, é? É... É pra ter que banir, na verdade. É, eu vou banir essa aqui. Veio o Icarus Attack. Bom, com o Icarus Attack já dá pra fazer alguma coisa. Vou colocar esse aqui. Vou colocar o Suborno Obscuro. Vou invocar o Asa. E eu estou com medo de atacar, velho. Pô, ele vai invocar outro cachorro se eu atacar essa desgraça. Ah, então eu não vou atacar, não. Porque eu vou sacrificar ele... É... Eu vou sacrificar o Bora pra poder invocar o Icarus Attack. Então eu vou passar o turno. Eu não vou atacar esse cachorro, não. Porque ele pode ter alguma armadilha ali, tipo... Uma armadilha que bane, tá ligado? Nossa, não entre. Ah, não, velho. Essa carta é muito chata. Peraí, você fez uma invocação simples e lascou, né? Porque eu vou... Nossa, o Goyle. Aí, ó. O Goyle aí, ó. Ah, essa carta é muito foda, velho. E ele é uma invocação sincro, é... Como é que é? Que não precisa de cartas específicas, né? Você pode invocar ele com qualquer coisa. E agora você está lascado. Primeiramente... Vou ativar essa aqui pra lascar ele. Ah, ele vai negar? Vou ativar o Suburban... Esse aqui faz o quê? Ah... O Monstro Bixa Gladiador com ataque, ele ganha 500... Ah, ganha 500... Não, não vou negar, não. Vou ativar o Ikeros Ataque. Não vai adiantar porcaria nenhuma essa carta mágica dele. Eu posso até retornar a carta mágica também. Tornar o caramba, destrói, né? Ikeros Ataque é muito foda, velho. Ah, droga, Bixa Gladiadora. Maldito, velho. Acertou mais duas cartas ali. Nossa, Bixa Gladiadora é um saco, velho. Olha, veio o Shura, boa. Ah, não entre, cara. Isso, boa. E o C, isso aí. Maravilha, jogou bem, jogou bem. Legou essa porcaria, essa carta é uma desgraça, cara. Caramba, eu sei. Por que tu fez isso, cara? E o C? E o C não, Crow? Eu tô falando isso, eu sei. Por que tu fez isso, animal burro, cara? Ah, mano, depois desse evento eu posso modificar o deck dele, né? Eu tenho que tirar essas cartas. Ele não sabe usar, não. O cara não sabe usar, não. Olha o merda que o cara fez. O cara tirou o Shura. Pra pegar a Ventua, mano. E agora a gente tá sem monstro no campo. Puts. Putz. Putz. Que burro, cara. Caraca, meu irmão. Eita, pô. O Bexia Gladiador Octavius. Ah, essa carta é massa. Ela não tem no Tag Force. Ela não tem no Tag Force 3, não. Essa carta aqui. Black. É... Deck de Bexia Gladiador é bem apelão aqui no 3. Caraca, olha isso, cara. Tem o nó na minha mão. Posso pegar uma... Ah, eu esqueci de separar a carta do ataque lá. Pô, o Yander tinha me falado de novo dela. Putz, cara. Caraca, eu tô com muita coisa. Tô com um monte de coisa na cabeça aí. Que foi mal da Facu. Da Facu Daddy. Tá, não tem nada que eu possa fazer, né? Que possa me ajudar aqui. Se eu ativar essa carta, eu só vou perder mais rápido. Então é o seguinte. Eu vou baixar aqui o... Já arrumou o alfotrônico. Baixar também as sete ferramentas do bandido. Assaltou. Sete ferramentas do bandido não vai me ajudar muito, né? Porque... Nossa, ainda bem que ele atacou com ele. Com essa carta. É, minha mão veio... Relativamente boa. Só que eu não vou durar até o próximo turno, não. O Yucê acho que não tem... O Yucê acho que não tem nada na mão dele. Ih, o cara ainda trouxe o Goyle. Fudeu, meu irmão. Caraca, meu irmão. Você é doido. Que ignorância é essa, cavalo? Sincronizar com o seu parceiro, sim. Vamos ver o que ele tem na mão. Ele tem uma carta na mão, cara. Duas agora que puxou. Tá, ativa isso aqui. Invoca a Ventura, né? Ativa o efeito do Redemoion. Pegou o Vayu. Ah, mas não vai adiantar muito, não. Não tem nada pra defender. Não tem nada... A gente virou, cara. Não, não tem o que fazer, não. Vou perder já. Tá com dois mãos de 2.500. Ou mais de 2.000. É só ele destruir a Ventura e pronto. Ganha. É, galera. Acabei perdendo, né? E ainda pegou o controle da Ventura, né? Com esse Goyle. Olha que carta pelona, boy. Aí, mano. É na moral, preciso desse Goyle. Ele é muito da hora. Tá, vamos para a segunda tentativa aqui, né? Vamos ver se eu consigo vencer de segunda. Caraca, o Goyle é muito maneiro, velho. Tem que pegar ele. Cheio de bola. Deck quente do DIN e força de rastreamento. Caraca, mano. Que deck apelão, velho. Cê é louco. Aí, minha mão já veio legalzinha também de novo aqui. Veio o Bora de novo. Apesar de que eu prefiro que venha a Ventura de primeira junto com outro Blackwing, porque é foda. Aí, ó. Boa. Conseguiu trazer o Sirocco. Ah. Força do espelho. Putz. Putz, putz, putz. Nossa, esse cara tem muita carta de destruição, cara. Fudeu. Eu não lembro da Prisma. Invocação simples. O Goyle. O cara fez o Goyle com... Mano, o Goyle é seis estrelas, cara. Olha que carta pelona, velho. Não tenho nada pra defender. O Goyle é seis estrelas, cara. Que apelação monstro é essa, cara? Tá, vamos lá. Vou botar essa carta aqui. Vou ativar essa carta aqui. É isso aí. Por que que eu ativei três? Porque eu sou burro, né? Esqueci de botar um espaço pra botar essa aqui, né? Suave. Deixa eu invocar aqui o Bora. Ativei o efeito do redemoinho. Ativei o efeito do redemoinho. E ativei o efeito do redemoinho. Essa carta faz o quê? Reduz o nível de um monstro em um... Enviei um asa negra da sua mão para o cemitério e escolhi um card de armadilha normal do seu cemitério do oponente. Ah... Não, não vou... É... É a armadilha de reduzir, né? Tá, vamos lá. Deixa eu começar a brincadeira. Eu vou pegar a ventoa. Vou pegar também... Cadê o bicho óbvio que lá? O... O calute, tá? O calute. Ele tá fodido se alimentar com esse bicho. E... Que mais? Posso pegar o nevasca também? Ah... Invoca um nível 4 do cemitério. É só para fazer a invocação sincro lá do bichão, né? Tá, eu vou pegar, galera. Eu vou pegar... Eu vou pegar o... Eu acho que eu vou pegar o calute, hein? Eu vou deixar um... Um exército de calute aqui na minha mão. Parece que eu vou precisar com a cara desse maluco, mano. Fazer a invocação sincro aqui. Do... Do armor master. Vou ativar efeito da aventura. Vou passar o modo para a defesa, né? Calma. Ah não, reduz o ataque dele, né? Corta pela metade. Confundi o efeito aqui. E agora eu vou invocar o armor master. Maravilha. Vai invocar aqui. Ahn... Eu tô com o calute na minha mão, né? Eu vou deixar o calute aí. Ver se eu consigo tirar o goio. Calma. Aí, eu consegui tirar o goio. Boa. É uma coisa a menos, né? Mas eu ainda tô bem lascado, hein? Eu acho que eu vou tirar essa carta aqui, galera. Eu vou tirar essa carta aqui porque ela tá me atrapalhando um pouquinho. Posso ir reduzindo o nível do monstro em 2. Até 2. Tá, eu tirei essa carta porque eu preciso de espaço aqui pra... Deixa eu passar pra fase 2. Pra colocar essa carta aqui. Corvo delta anti-reversão. Enviar um asa negra da sua mão pro cemitério. Tá. Passar o turno aqui. Vamos ver o que o save faz, né? O que esse policial faz também. Tá, ele setou uma carta. Vou ativar essa carta aqui. Vou destruir todas as cartas dele ali. Ah. Putz, ele vai atirar um redemoinho meu. Ah, tudo bem, tudo bem. Não! Desgraçado, cara. O cara tinha uma... Esfera de segurança aqui. Filha da mãe, velho. Tá, ele invocou um do cemitério nível 4, né? Ele puxou 2 blackwing também. Puxou o vaio. Tá, fez o... O armado, né? O armado. O armado é bom. Ele dá o dano perfurante. O que ele vai fazer? Invoca... Ah, ele já invocou, né? O... A gaivota. Beleza. Deu bom, deu bom. Acho que tá na vantagem. Não, seu animal burro, cara. Por que tu faz isso, meu? Caralho. Por que esse cara faz isso, mano? Você é animal, jumento, burro, acéfalo, monstro. Caralho. Mano, que caralho. Mano, que caralho normal, cara. Como é que o cara faz isso, mano? Dá pra me ativar o poda avarela. Mas eu não vou fazer isso não, porque eu vou... Primeiro é que coisa gaivota. Vou ativar o efeito do redemoinho. Caramba, que cara, jumento, cara. O efeito do nevasca. Vou pegar... Obviamente o bora, né? Pra ele fazer invocação síncron nível 6, o armado. Vou pegar o vaio. E outro vaio. Cara, que animal, jumento, cara. Não posso ativar o poda avarela, né? Deixa eu ativar aqui o... Posso fazer o brionac, meu irmão. Meu irmão, eu vou fazer o brionac, porque... Porque eu quero vencer essa merda. Eu podia fazer o armado e tentar peitar esse bicho dele com o vaio, né? Com o calute, mas não. Vai ativar o efeito do brionac. Vai ativar duas vezes. Deixa eu ver aqui. Vou mandar, vou mandar, vou mandar esse vaio pro cemitério. O vaio é bom no cemitério. Pra falar a verdade, acho que eu vou mandar os dois vaio, velho. Envocar o especial azar negro do seu deck adicional. Nível igual... Tá. Pronto, descartei dois aqui. Vou descartar essas duas. Essas duas é bom no cemitério. Ah, ele ativou, cara. Não, mano, meu... Porra, caralho. Que filha da mãe, velho. Apertei no botão sem querer aqui. Putz, cara, eu preciso do Siroco. Siroco, tu é o único que pode me salvar, meu irmão. Siroco, meu nobre. Peraí, eu vou retornar o Brionac também. Retornar esse aqui, esse aqui, esse aqui. Peraí, deixa eu ver se não tem mais nenhum. É, tem um Bora. O Bora já tem um dois no deck, né? Eu vou retornar... Não, o vaio é bom no cemitério, tá? Calma, eu vou retornar o... Ah, eu vou retornar o Bora, vai. Retorna esse aí. Show. Nossa, maravilha. Fascinação nas trevas, deixa eu puxar duas aqui. Vou mandar pro cemitério. O que que eu mando pro cemitério aqui, fodeu? Eu já invoquei, né? Cara, eu vou perder isso aqui, não tem como não. Mano, por que que... Tu é burro, Kral! Caraca, tu é muito jumento, mano. Puts, cara. Tô só com carta boa na mão. Eu já invoquei o monstro, não posso invocar. Tá, eu vou mandar um calute. Ele bane, né? Inclusive, não mandou pro cemitério. Cara, tu é muito burro, Kral! Nossa, bosta, hein? Ah, vamos de novo aí, né? Caraca, mesmo. Que cara burro, velho. Ah, não, Kral. Porra. Eu tenho que modificar o deck dele, cara. O cara é muito jumento, mano. Porra, vai tomar no ramo, mano. Que cara imbecil, mano. Tá, veio o Icarus Ataque, já é bom, né? Deixa eu ver também o Redemoinho, maravilha. E veio o Shura. Melhor ainda também. Vamos ver o que que o Kral vai fazer aí. Tá, invocou... É, invocou um combo bom. Força do espelho. Tinha que ter, né? Tinha que ter, não pode faltar. Força do espelho. Caraca, mano. Caraca, mano. Aí, na moral, boi. Força do espelho no primeiro turno, meu. Que roubo, hein? Vai tomar na raba. Boi, ele vai jogar com essa porcaria do Dylos. 1.700. Tá, veio o Icarus Ataque. Pelo menos isso. Tô com o Kalut na mão também. Estou com o Redemoinho Negro. Show. Vou ativar essa carta aqui pra... Esse cara não me encher o saco, meu irmão. Vou invocar o Shura. Tiver efeito do Redemoinho Negro. Vou pegar a Ventua. Cadê a Ventua? Na verdade, o efeito do Shura é quando ele destrói um monstro, né? Peraí, como é que é? Quando este card enviado para o cemitério, você pode invocar especial um monstro Asa Negra com 1.500 ou menos da sua mão. Tá, 1.500 ou menos. Então, não vai dar em nada, não. Vou trazer o Asa Negra. O Ventua. Asa Negra Ventua. Pode ser em ataque. Vou ativar efeito dele, né? Cortar pela metade aqui o ataque do Darius. Cadê o Darius? Aqui, ó. E vou fazer a invocação sincro. Armor Master. Show de bola. Na verdade, eu podia ter destruído os monstros dele, né? Depois invocado o Armor Master. Aí eu dei mole. Bestalada. Tá, beleza. Eu vou colocar o Icarus Attack aqui. Não, eu tinha botado o outro já. Puts, grã. Botei dois. Pra onde eu vou com tanto Icarus Attack, tá ligado? E agora eu vou atacar. Ele não pode ativar a carta armadilha. Destreia Cidades aqui. Efeito do Kalut? Não. Deixar o Kalut na mão aí, caso ele invoque o Goyo, né? Vamos ver se dessa desgraça, esse Armor Master é duro um turno, né? Vai tomar no ramo. Caraca, mano. Os caras tem um milhão de cartas de destruição, velho. Vai, pá. Boja. Não, não vai ativar o Icarus Attack, não. Só se ele destruir o meu monstro. Pelo menos tem uma... Aí, beleza. Destruiu um. Não! Seu animal! Porra, velho! Por que tu faz isso, cara? Puta, que pariu, velho! Eita! Vento prateado, o Ascendente. Ó, esse Asa Negra eu não tinha, não. Rapaz, jogou bem, Kral. Pô, achava que o cara já tinha feito imbecilidade de novo, né? Burrice. Tinha cagado tudo, né? Calabreado tudo de bosta. Limpado a minha cara também, né? Porque... Não baixa você se sujar. Você tem que limpar seu... Enxugar no seu parceiro, né? Tá, o que eu tenho aqui? Eu tenho o Icarus Attack. O efeito dela tá sendo negado, mas ela tá com um ataque bem bom. E eu estou com o Kalut também. Bom, pessoal, é o seguinte. Eu tô com 4.800 pontos de vida, né? Eu acho que ele não consegue me matar em um turno. Eu vou dar uma riscada, vou invocar essa porcaria aqui. Porque o certo pra me fazer era colocar o Morphin já em defesa. Ah, eu posso colocar, né? Ele é especial, é verdade. Viajei agora. Já que minha mão vai ser descartada, né? Deixa eu... Eu podia sacrificar ele, né? Pra garantir o ataque do Ventua Prateada. Calma aí. Tá, ele não destruiu. 1200, né? Acho que eu vou dar mais um dano nele. Não, eu não vou danando. Eu vou esperar ele me atacar, tá? Eu vou deixar o Kalut pra quando ele me atacar. É o melhor se fazer, cara. Deixar como uma Hand Trap aí na sua mão. Se o cara for bancar espertinho, tá ligado? Tô, mano, eu rabicó. Não dava pra vencer ele de qualquer jeito. Se desse pra vencer, eu até usava o efeito do Kalut, mas... Moncho que renasce. Ih! Caraca, mano. Lá vem o Goyle. Ah, não, velho. Tô vendo. Lá vem Goyle, mano. Syncron nível 2. Nível 3. Tá, vou ativar aqui. Não, aqui que eu quero usar o ataque, não. Ativar feito o Kalut. Toma, seu safado. Perdeu o moncho que renasce. Ainda tomou 1.300 na cara. Pra deixar de ser um arrombado. Vão ver. Heavy Storm. Boa, boa. Jogo bem, jogo bem. Monfin já podia ter deixado pra mim, né? Goyle, gosto do cacete. Vai se lascar, Kroll. É isso aí. Ganhamos. Não é possível, cara. O que essa porcaria não ganha? Aí, cortou o ataque pela metade, né? Quando ele é revocado. Não, agora é uma carta, velho. Que carta merda, mano. A porra da inteligência não sabe usar essa porra, não, mano. Vai cortar de novo pelo ataque dele? Mano, que carta horrível, mano. Eu tenho que tirar essa merda do deck, na moral. Ele até usou o efeito certo agora, mas já tinha cagado tanto, tá ligado? Que o trauma ficou, tá ligado? Aí, ganhamos. Terceira, cara. Peraí, meu irmão. Peraí, antes de encerrar o vídeo. Caraca, já tá com 26 minutos. Putz, grila. Peraí, meu irmão. Deixa eu cortar rapidão aqui o bagulho. Eu não vou nem cortar o vídeo. Eu vou editar assim, tá? Foi interessante os duelos. Pô, eu vou... Eu vou ver se eu consigo modificar o deck dele. Só mostrar pra vocês aqui. Aí. Deixa eu sair aqui. Eu tô no dia 40, né? Tá legal, tá legal o tempo. Cadê ele? Aqui, ele aqui, ó. Ah, não. Entrei no bagulho errado. Machinha subiu mais do que devia. Opa, deixa eu pegar essa carta aqui, ó. Olha, eu tô... Guerreiro Fortaleza, boa. Guerreiro Torre. Tá, cadê ele? Esse aqui é ele? É ele mesmo. Cabelo laranjinha. Vamos lá. Ah, tem um velho do cacete aqui, ó. Aceitar parceria, tá? Deixa eu aceitar aqui. Eu ia ver se tinha alguma carta no cenário aqui, mas... Tá, achei que ia entrar em qualquer cenário aqui pra mim... Conseguir modificar o deck dele. Vamos ver como é que é o deck do Crow aqui, né? Aproveitando que o vídeo já tá longo pra desgraça. Deitar o deck do parceiro. Vamos ver como é que é o deck desse porra. Tem que tirar essa merda, cara. Caramba, que carta horrível, mano. Cadê aquele invocação sincron que ele fez, mano? Essa aqui, ó. Eu não tenho essa carta, não. Essa carta aqui, acho que você consegue zerando com ele, né? Show. Show. Eu não fiz o código dela também. Eu tenho que fazer o código dela. É um Blackwing 8 estrela. Legal, legal. Eu não tinha visto essa invocação dele. Eu tinha visto só essas duas aqui que você consegue no pack lá. Bom, pessoal. O que é que pode modificar aqui? Bom, tem várias cartas boas. Tem umas que são uma merda, né? Tipo, essa torre do ar aqui. Ah, não, não. Essa aqui não. Essa aqui é boa. Tem que colocar três dessa aqui. Essa aqui é obrigatória ter três. Essa aqui tem que tirar. Essa aqui também tem que tirar. Essa carta é bem merdinha. É bom colocar outras cartas melhores. O ataque de Ícaro tem que botar mais uma, tá? É bom três. Redemunio também tem que colocar mais uma. Essa aqui tem que tirar. Essa porcaria. Desgraça de carta. Errupção. Ah, errupção negra. Essa carta aqui que o Yander tinha falado, cara. Errupção negra. Ela pega um monstro de 1500 ou menos. Ela é uma substituição do Contra o Vento, tá? Você pode trocar ela pelo Contra o Vento. Eu vou trocar no meu outro deck lá. No deck principal. E acho que é basicamente isso, né? O deck dele tá bem bom. Os monstros também. Ah, tem que tirar essa merda aqui também, ó. Essa carta aqui não é boa, não. No lugar dela eu tenho que colocar três Sirocco e três Ventua. É, tirar essas duas e colocar mais uma Ventua e mais um Sirocco. Acho que fica bem bom. Ah, tirar essa porra aqui também, ó. Aí no lugar eu coloco mais um Calute e mais um... E mais um Bora. Bora lança. É. Então é isso, tá, galera? Eu vou modificar o deck dele em off aqui. Meu Deus, chegou a meia hora. Foi mal aí. Pelo vídeo gigante. Mas, galera, então é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, se inscreve aí no canal. Valeu e fui, galera.